A Viviane, eu tenho asma, faço uso das vacinas há mais de dois anos e faço uso de bombinha Alenia 2.400 em crises. Já começa errado, Viviane, você não pode fazer o uso do Alenia em crises. O Alenia não é medicação para se fazer em crise. A medicação para se fazer em crise, chamada medicação de resgate, é o Salbutamol, não é o Alenia. Então, já está errado por aí. Gostaria de saber se devo usar continuamente ou somente quando tiver crise. Minha última crise foi em outubro. Como é que funciona? O Alenia tem um componente chamado Formoterol. O Formoterol é um bronco-latador. Então, você deve fazer não continuamente o Alenia. Você tem que fazer durante um período pré-determinado pelo médico. E depois o médico ir retirando a quantidade e a concentração do Alenia. Então, você faz 12.400. Exemplo, exemplo. Não estou dizendo que é seu caso. Estou falando um exemplo aqui hipotético. Você faz 12.400 em 12 horas. Não faz? Você faz 12 microgramas de Formoterol mais 400 microgramas de Budesonida. Por isso que ele é 12.400. Aí a pessoa, ótimo, estou bem, estou controlado. Então, nós vamos fazer o seguinte. É assim que eu trabalho, tá? Então, a gente faz 12.400 de 12 em 12 horas por 90 e depois repete a expirometria. A expirometria está ótima e a gente dá uma diminuída. Faz 12.400 pela manhã e 6.200 à tarde por mais 90. Aí depois de 90 dias repete a expirometria. Aí já faz 6.200 de manhã e 6.200 à tarde por mais de 60 dias. repete novamente a expirometria. Está tudo bem, ótimo, maravilha. Aí tira o Formoterol. Aí você vai usar só o Busonide, entendeu? Que é o Busonide Caps, que é a Budesonida. Porque o Formoterol não é que ele faça mal se você ficar usando muito tempo, mas ele acostuma o organismo, né? Existe um fenômeno chamado Taqfilaxia. O que que significa? Existem receptores, chamados receptores beta nos brônquios, que quanto mais você fizer o remédio para agir no receptor beta, ele vai diminuindo de quantidade e de avidez. É um fenômeno chamado Taqfilaxia, que a gente chama de Down Regulation, entendeu? Existe uma Down Regulation nesses receptores. Então o ideal é que você faça o mínimo possível de medicação bronquilatadora, tá? Então por isso que não é um indicado você fazer continuamente. O indicado é você ir fazendo de acordo com o médico e retirando aos poucos até você manter só o componente dos 400 e às vezes até diminuir o componente dos 400. Se você estiver bem, você pode até evoluir para 200 microgramas, entendeu? Que o componente dos 400 é o cortical inalatório que pode ser usado anos. Se você quiser, sem problema nenhum para o seu organismo, porque ele não causa nenhum efeito sistêmico quando é absorvido, a quantidade é tão pequenininha que não é irrelevante isso. Tá bom? As vacinas antialérgicas, elas são muito boas também porque elas vão modular o seu organismo, elas vão ensinar o seu organismo a não ter mais processo alérgico, elas vão aumentar a produção de uniformes T reguladores, vão aumentar a produção de anticorpos IGG4, que são anticorpos e bloqueadores, vão regular o sistema TH1 e TH2 com diminuição eventual de IGG4. Ou seja, ela é muito boa, trocando em miúdos, né? Ela é muito boa para que você não use ou use o mínimo possível de remédio, né? Que pode ser que depois de alguns anos, você se tratando, você não precise mais de remédio, mantenha a vacina, vai mantendo justamente as suas provas de função pulmonar de forma esporádica, de seis, seis meses, dois vezes por ano, só para ver se está tudo bem, entendeu? E mantém só a vacina e controle ambiental e tem muito paciente que a gente consegue controlar só com vacina e controle ambiental. E chega um tempo também e retira a vacina, nem mais isso precisa, só controle de ambiente e fazer a espirometria a cada seis meses para ver se está tudo bem, para ver se não vai precisar voltar ao uso da medicação. Até porque uma asma não tratada, ela leva a um fenômeno chamado remodelamento bronquio. O que é remodelamento bronquio? É quando o seu pulmão fica endurecido, ele vai se endurecendo por causa da substituição do bronquio por tecido cicatricial. Então, você em vez de ter o tecido normal do bronquio, você acaba tendo tecido cicatricial. O tecido cicatricial, ele é mais endurecido e consequentemente faz com que seu bronco não se expanda adequadamente, tá? Isso é chamado remodelamento bronquio, tá bom? Então é isso. Eu acho que se você não entendeu, hoje eu não vou conseguir explicar assim tão detalhadamente. É só você voltar o vídeo e ir ouvindo devagarzinho. Se por acaso tiver alguma dúvida, coloca aí na linha do tempo do nosso YouTube que a gente vai poder então responder no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.